Com vocês, a turma do Jair Linha. Uma salva de mãos pra eles! A magia está no ar. Vejo fogo na arena. Um cavalo acelar. Isso é coisa de cinema. Uma beca invocada. Um beijete no chapéu. Ouço uma oração. Sinto um pedaço do sonho. Amor da velha de cabó. Amor da velha de filhão. Eu gosto de bater, mas eu gosto de convivir. Sinto que uma é dia de bebê. Outro mundo se arrumou. Alegria do país inteiro. Festa de interior. Uma beca invocada. Um beijete no chapéu. Ouço uma oração. Amor da velha de cabó. Amor da velha de filhão. Quem gosta de rodeio, mas eu gosto de convivir. Amor da velha de cabó. Amor da velha de filhão. 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 Am Alegria que tá licitando Festa de inferiores Uma beca invocada Infigente no chapéu Posso me pauração Sinto em perdas no chão Amor, galera de calcói Amor, galera de milão Quem gosta de roteio Bate forte como um anu Amor, galera de calcói Amor, galera de milão Quem gosta de roteio Bate forte como um anu Amor, galera de calcói Amor, galera de meão Quem gosta de rodeio, bate forte pro meu Amor, galera de cowboy Amor, galera de meão Quem gosta de rodeio, bate forte pro meu Amor, galera de cowboy Amor, galera de PRIÓ Obrigado.